Opa, olha aqui galera, olha aqui, olha aqui, nossa como é que pode um negócio desse meu, como é que pode um negócio desse Galera o vídeo que vocês vão ver agora aí, eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não tenho nada contra nenhuma religião tá Cada um segue a religião que se sentir bem, beleza O que eu fiz lá galera, não foi afronta, eu fui pra gravar um vídeo Chegando lá, algo tipo me dominou galera, nunca mais isso aí vai acontecer Até porque galera, depois que aconteceu isso aí, eu ando tendo pesadelos em casa, não tô conseguindo dormir Esse vídeo já tá há uns tempos guardado ali, eu não ia postar ele tá Mas já que todos os vídeos eu tô postando pra vocês galera, eu acho justo vocês também ver as partes ruins né As coisas que acontecem, que às vezes não é a gente, tem coisas que domina a gente tá galera Esse vídeo aí tá guardado há um tempo tá, então é isso aí, eu vou rodar o vídeo pra vocês aí Esse animal aqui, já estavam tentando fazer alguma coisa aqui, algum tipo de ritual galera Eu vou assinar Beleza, galera, bem vindos a mais um vídeo, a mais uma lenda, a mais uma série de terror aqui nesse canal Galera, eu tô num local hoje, inédito aqui no canal tá Pra quem não sabe, a lenda que a gente vai hoje é a lenda da mansão do ritual galera Isso aí mesmo, dizem que nessa mansão aí tem várias pessoas que praticam rituais tá Usam animais pra sacrifício e dizem que é muito assombrada tá Esse local tá à venda há muito tempo, ninguém consegue vender Parece que é amaldiçoado, parece que essa pessoa que vem fazer um ritual nesse local aqui Amaldiçoou esse local aqui E depois disso aí, não vende, deixou em imobiliário, deixou em vários locais pra vender E não vende galera, tinha janela, tinha essas coisas O pessoal já veio, quebrou tá Eu tô falando meio rápido pra vocês a lenda aqui galera, porque eu tô sozinho hoje Não consegui ninguém pra poder vir comigo gravar esse vídeo Igual eu prometi pra vocês Quando não tiver gente pra vir gravar comigo galera, eu vou vir sozinho Vou tá trazendo conteúdo pra vocês tá Mas eu peço pra vocês aí ó, que vocês compartilhem esse vídeo aí com os amigos Que deixem um like pra fortalecer o canal, pra mim poder tá trazendo vários vídeos pra vocês tá Eu quero mandar um salve a todos os meus inscritos aí, que me fortalece tá Quero agradecer a todos, que Deus abençoe Estamos quase lá galera, estamos chegando aonde temos que chegar E eu vou tá trazendo vários vídeos pra vocês tá Sem falta tá, toda terça-feira tem vídeo galera E dia de terça em diante tem vários vídeos, só que eu não posso falar o dia Então você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo tá Galera, graças a vocês aí, ao incentivo de vocês Que vocês me dão no comentário lá no meu Instagram Que eu vou tá deixando aqui ó Consegui uma ferramenta nova pra ajudar a gente na investigação É a primeira vez que eu vou tá usando esse K2 à noite Tá, eu já usei de dia Já fiz os experimentos Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição também Pra vocês verem como é que funciona tá Aqui ó, tá na minha mão Vamos entrar lá galera Eu tô um pouco cabreiro aqui Tá, tem uns latidos de cachorro Mas é porque em volta aqui tem algumas chacras, alguns sítios tá Beleza galera? De dia eu vim e fiz o reconhecimento Se você não viu o vídeo do reconhecimento Vou deixar o link aqui na descrição E é isso aí, vamos embora pro vídeo Opa! Tem alguém aí? Opa! Só tô gravando um vídeo Galera, dá um medo galera Um arame aqui ó Eu nem vi Esse arame aqui Qual é que eu tô pequeno nele? Opa! Eu vou entrar lá dentro galera Vou entrar primeiro Vou olhar o que tem em volta Pode ter às vezes alguma coisa em volta aí Que tá prejudicando a gente, tá? Galera, igual eu falei pra vocês nos outros vídeos É assim Quando eu tenho gente pra vir gravar comigo Opa! Eu trago Agora quando eu não tenho galera Eu venho sozinho mesmo, tá? Eu venho sozinho mesmo Pra não deixar faltar conteúdo pra gente no canal Opa! Tem alguém aí? Olha que lugar que é isso galera Olha, hoje é dia de lua cheia Igual eu tava falando pra vocês na lenda Dizem que tem uma pessoa É... Que vem fazer ritual aqui Nas madrugadas Meia noite Meia noite pouco Agora já é tarde Opa! Tem alguém aí? Galera, galera Olha que lugar que é esse hein Opa! O dia que eu vim de dia galera Tinha muito morcego também nesse local, tá? Eu vou tá ligando o K2 aqui galera Olha o K2 aqui Vou ligar ele, ó Não sei se dá pra vocês verem aí Mas eu tô um pouco tenso aqui Tá? Eu tô olhando primeiro em volta Olha meu braço como é que ficou arrepiado aqui, ó Opa! Vamos olhar bem galera Vamos olhar bem Pera de pau Nossa, tem um morcego morto aqui, ó Olha que credo galera Olha meu braço, meu Opa! Tem um morcego morto, meu Alguém matou um morcego aqui, ó Opa! Galera Tem alguém aí? Já vou ligar o K2 aqui, ó Vou ligar o K2 aqui Tá? Ó Olha como é que meu braço arrepiou, galera Olha como é que meu braço arrepiou Opa! Tem alguma coisa aqui? Toca no K2 Galera, olha como é que funciona Olha aqui Olha aqui galera, olha aqui Só de entrar dentro desse cômodo aqui Acendeu uma luzinha, ó Apagou? Opa! Olha aí Olha o arrepio que deu no meu braço, galera Olha aqui, vocês conseguem ver isso Vocês não sabem qual que é a sensação disso, galera Vocês não sabem qual que é a sensação disso Opa! Nossa, olha o meu braço, galera Ah Então vou entrar lá dentro É Eu dei um rodeado em volta Que é pra ver se tem algo Porque é o seguinte, galera Aqui dentro desse local aqui Tem um cachorro Que ele já tá em decomposição Olha aqui como é que já acendeu uma luz aqui, galera Apagou? Acendeu? Verde? Opa! Tem alguma coisa aqui? Toca no K2 Olha aqui, galera! Eita! Só de entrar aqui dentro aqui já deu uma piscada Rapaz Opa! Tem alguma coisa aqui? Galera, olha como é que o meu braço arrepiou, galera Dá uma olhada como é que o meu braço arrepiou Olha aqui Olha aqui Vocês conseguem ver isso, galera? Vocês conseguem ver? Opa! Tem alguma coisa aqui? Toca no K2 Olha aqui, galera! Eita! Olha aí Como é que acendeu aqui perto desse cachorro? Meu Deus! Meu Deus! Opa! Olha aqui, galera! Olha aqui! Olha aqui! Nossa! Como é que pode um negócio desse, meu? Como é que pode um negócio desse? Esse animal aqui foi sacrificado, certeza, galera Certeza! Foi usado pra ritual Vocês viram aqui no K2? Vocês conseguiam acompanhar junto comigo, galera? Opa! Galera do céu! Nossa, galera! Ô meu Deus do céu! Que lugar que é esse? Que lugar que é esse? Opa! Deixa eu dar uma melhorada na lente aqui, ó Abri mais pra vocês acompanharem comigo aqui, ó Tem alguém aí? Olha aí, galera! Rapaz! Galera do céu! Então, vamos lá! Já passei aqui fora aqui Olha aqui, galera! Olha aqui! Olha só de chegar perto desse cachorro, galera! Olha o K2, galera! Olha o K2 aqui! Olha aqui como é que tá... Meu Deus do céu! Nossa, galera! Olha! Olha! Vou deixar aqui só pra vocês verem Olha lá, olha lá, galera! Olha o K2! Olha o K2! Não para de acender, galera! Não para de acender! Opa! Tem alguma coisa aqui? Galera, olha lá! Ó, saí de perto do... Ui, meu Deus! Saí de perto do cachorro! Já acendeu aqui! Olha lá, galera! Ah, meu Deus! Uh! Nossa! O que que é aquilo? Olha aí meu braço! Como é que arrepiou agora, galera! Caraca, meu! Opa! Tem alguma coisa aqui? Toca no K2! Só tô gravando o vídeo! Se tiver algo, algum espírito, alguma entidade aqui que se manifeste e chegue perto do aparelho do K2! Opa! 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 Já acendeu, galera! Já acendeu alguma coisa! Quem que é que tá aqui? Opa! Opa! Nossa, galera! Olha o meu braço, galera! Olha aqui como é que eu tô! Tudo arrepiado, galera! Opa! Olha lá, galera! Tem vela ali, galera! Meu Deus do céu! Será que esse homem do... Opa! Tem alguém fazendo alguma coisa aqui? Se tiver, pode me falar, que eu tô gravando o vídeo! Opa! Galera do céu! Vocês viram ali, meu? Olha ali, tem vela, galera! Tem vela! Vamos olhar nesse outro cômodo aqui! Opa! Tem alguma coisa aqui? Olha! Meu Deus! Olha aqui! Caramba! Uff! Olha ali! Tem vela! Acesa ali! Olha ali como é que acendeu, galera! Meu Deus! Que lugar que é esse? Esse lugar aqui tá muito pesado! Rapaz, galera! Olha aqui! Tem vela aqui, galera! Tem vela aqui, ó! Nossa! Opa! Opa! Nossa! Tem alguma coisa aqui? Toca no K2! Nossa, galera! Nossa, galera! Galera, tem alguma coisa aqui nesse lugar aqui, galera! Tem alguma coisa aqui, galera! Opa! Tem alguém aí? Galera, eu tô sentindo... Alguma coisa me sufocar ali, galera! Galera do céu! Essas velas aqui é alguma coisa, galera! É algum trabalho! Nossa, galera! Meu, o que que é isso? Olha aqui! Olha ali, galera! Olha ali! Olha ali como é que... Galera do céu! Meu Deus! Tem alguma coisa aqui? Toca no K2! Olha lá, galera! Olha lá! Meu Deus! Quem tá aqui? Quem tá aí? Olha o K2, galera! Olha o K2 como é que ficou! Galera do céu! Meu... Galera, olha aqui! Vocês têm ideia disso aqui? Vocês têm ideia disso aqui, galera? Olha aí! Parou, galera! Parou, meu Deus do céu! Galera, eu vou... Eu vou... Nossa! Meu sapato! Tá desamarrado! Opa! Opa! Tem alguém aí? Se estiver aqui, se manifeste! Nossa, galera! Eu vou acender essas velas aqui, galera! Eu vou acender essas velas aqui! Eu vou acender! Olha ali! Olha ali, galera! Opa! Eu vou acender! Tem uns fósforos aqui, ó! Tem uns fósforos aqui! Já estavam tentando fazer alguma coisa aqui, algum tipo de ritual, galera! Eu vou acender! Eu vou acender essas velas aqui, hein! Eu vou acender essas velas aqui, hein! Galera, olha aqui, galera! Galera, olha aqui, galera! Dá uma olhada como é que está o K2, galera! Dá uma olhada! Eu vou acender! Nossa, galera do céu! Olha o K2! Vou acender! Vou acender todas! Vou acender todas! Vou acender todas essas velas aqui! Vou acender todas! Vou acender todas essas velas aqui! Ai, meu dedo! Um, meu dedo! Tá aceso! Galera, olha aqui o K2! Olha o K2, galera! Parou, parou! Tem alguma coisa aqui! Quem que tá aí? Quem que tá aí? Galera, aqui! Quem que tá aí? Eu acendi essas velas aqui! E eu invoco quem tiver essa vela aqui! Eu invoco! Olha o K2, galera! Olha o K2, galera! Vou chutar essas velas aqui, galera! Chutei essas velas! Vambora! Ah! Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Quem que tá aí? Olha, galera! O K2, galera! Olha aqui o K2! Meu Deus do céu! Ah! Meu Deus! Olha o K2, galera! Não para, galera! Meu Deus do céu! Vambora daqui! Nossa! Olha! Ah! 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 Galera do céu! Vocês viram o que é isso? Quem que tá aí? Não! Não dá, galera! Não dá! Vou ter que ir embora desse lugar aqui! Galera! Essa mansão é meio... Foi uma sensação horrível nesse local! Me... Fechou minha garganta, galera! Na hora que eu cheguei perto daquelas velas! E no dia que eu vim de dia, essas velas não estavam lá! Então alguém veio e já tava praticando algum ritual! Tá? As velas estavam acesas! Acenderam e apagaram essa vela aí! E meu... É... Nunca senti isso na minha vida! Já passei por várias coisas já, tá? Tô finalizando o vídeo aqui pra vocês! Porque estão me pedindo! Que geralmente eu saio vazado! Não... Não filmo nada, tá? Mas eu parei um pouco longe só pra poder dar uma explicação pra vocês, galera! Pra quem não sabe, quando tem vela, essas coisas assim... É ritual, tá? Tem um animal morto dentro dessa casa! Então esse local aí, pelo jeito, é usado para ritual mesmo, tá? Foi confirmado! O vídeo é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É porque a gente faz isso aí! O entretenimento pra vocês aí! Geralmente, galera, eu venho sozinho! Vocês já acompanham o meu vídeo desde o começo! Quando tem alguém pra vir junto comigo pra me ajudar, vem! Mas quando não vem, galera, eu vou estar trazendo o vídeo mesmo se for sozinho pra vocês, tá? Se vocês querem que eu volte aqui outro dia fazer uma investigação mais a fundo! Trazer um Spirit Box! Comenta bastante aqui, galera! Que isso aí ajuda muito o canal, tá? Então é isso aí! Fica com mais um vídeo, galera! Mais uma lenda! E logo vai ter novidade que eu tô pra trazer uns locais diferentes! Novidade pra vocês! E pra mim também! Porque eu gosto do que eu faço e faço contente, tá? Então é isso aí, galera! Pra vocês aí que não me conhecem, eu sou o Maza Produções! E essa aqui é mais uma série de meios do meu canal!